Então, pessoal, aqui está o cálculo que eu fiz após eu mexer na encarnação aqui do meu relógio de água da minha residência. Estava vindo um absurdo de água. Estava vindo fora do limite. A última leitura que veio, veio esse total aqui, 19 mil litros de água. Essa leitura foi verificada e registrada no dia 14 do 3. Aí, quando foi no dia 8, eu já tinha verificado depois do vazamento, porque eu tinha analisado o vazamento e eliminado essa situação. Aí, na minha média, até hoje, deu 8.200 litros de água no decorrer de 25 dias, né? Que faltam 5 dias por mês terminar. Aí, pegando esse cálculo até hoje e quando vencer esses 5 dias, que vai dar 30 dias, né? Vai dar mensalmente? Vai dar um valor de 9.8 metros, que dá equivalente a 9.840 mil litros de água mensal. Então, qual foi o meu prejuízo? O meu prejuízo foi quase o dobro, porque era 19 mil litros. No caso, subtraí 9.840. O prejuízo meu era de 9.160, neste caso. Então, eu também estava obtendo um valor em dinheiro de 137 reais mensal. Aí, com essa queda, que foi eliminado o vazamento, através que foi arrumado, consertado a tubulação da encarnação, Nesse caso, eu vou pagar 70 a 80 reais. A média que deu aqui deu 72, mas vamos jogar mais por cima este valor. Vamos acrescentar, arredondar os 80 reais mensalmente. Esse vai ser o meu lucro, quase a metade. O prejuízo foi reduzido aqui na minha residência. Então, portanto, essa é a dica para todos. Talvez tenha um problema na sua residência, seja na água, seja na energia. Então, é só a gente observar, ser um observador da nossa residência mesmo, né? Cada um para si, Deus para todos, né? Vamos dizer assim. E aí, nós conseguimos reduzir a despesa, os gastos atual que estão acontecendo em nossa residência. Então, é isso aí, gente. Essa é a dica que eu tenho para todos. E um bom dia e um feliz domingo a todos.